Gente, tô me maquiando pra ir no show do Lanção Tana, porque eu não tô morta, porque eu tô... Shows everywhere, o Lucas tá aqui me maquiando, não vou olhar pra câmera, porque é surpresa, então eu tô aqui de olho fechado, então não vou olhar, nem sei se esse vídeo tá acabando. Tchau, gente. Gente, tô pronta! Olha, sinceramente, eu não sei, sinceramente, nem sei o que dizer. Lucas, arrasante, arrasante, tá? Meu Deus do céu, hoje eu vou ficar bobinha ou bobinha? Aguardem. O Lucas me deu uma luz poderosa aqui. Adorei. Gente, essa luzinha é ótima, eu vou tirar vários selfies. O corpo todo? Não dá, corpo todo. Vocês estão com o carro aqui dentro? Estamos. Nem vou mostrar minha roupa pra vocês, porque eu acho que eu arrasei na minha roupa, bem ousada, sexual, e estou saindo de bota! Olha o sucesso de Ana Clara, chegando tio Ayrton, Jorginho, Eva, família Lima, abalando o camarote do Luan. Gazzito! 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 O que acontece? É uma distância de todas as minhas fãs. Nela, vocês vão ver os meus fãs, experimentar, falar comigo e até interagir com outros fãs. Ali no topo, é o contador de estrelas. E você ganha quanto mais você pode se inscrever, virar for assinante e por acesso a tudo. Eu espero que a gente se divirta muito no meu aplicativo, viu? Te vejo lá! E você ganha quanto mais você pode se inscrever, virar for assinante e por acesso a tudo. E você ganha quanto mais você pode se inscrever, virar for assinante e por acesso a tudo.